Porquê que as leis que envolvem cães são feitas se não são aplicadas? Será correto e legal algumas juntas de freguesia continuarem a cobrar o licenciamento de cães de companhia? Estas e outras perguntas vão ser já respondidas de seguida pelo Dr. Rafael Teixeira. Ora, vamos lá, mais uma pergunta. Neste caso são duas, acho que se complementam. Ora, Marina Verde, porquê que as leis são feitas se depois não são aplicadas? Eu vejo tanta maldade com animais, entre maus-tratos e abandono, e raros são os casos que existe punição. O chip é obrigatório, quem fiscaliza? É obrigatório com andar à trela? Quantos donos vimos com o seu cão sem trela, quem fiscaliza? Poderia estar aqui horas a escrever. E depois temos aqui outra pergunta da Carla Santos, também se complementa, que é Em que caso de abandono imediatamente ao cão ou gato estará adotado os donos? Peço desculpa. Peço desculpa. Porquê que, em caso de abandono, imediatamente ao cão ou gato estará adotado os donos? São desculpabilizados ou os processos ativados se o animal for recolhido ou adotado? Faltam aqui umas vírgulas, mas deu para perceber. Ok. Não, tranquilo. Em relação ao cumprimento, né? Ao cumprimento da lei. Basicamente, muitas coisas que acontecem, a gente vê que é uma questão de... É muito mais necessário a educação das pessoas do que simplesmente... Porque a autoridade policial nem sempre consegue estar em todo lado. Claro. Para fiscalizar algumas questões, principalmente, de utilização da trela em via pública. Obviamente, se a autoridade policial passa por uma situação dessa, eles têm o dever de intervir e obrigar a aututora a pôr o cão a trela. Isso é uma obrigação da autoridade pública, da autoridade policial. Mas vai muito de encontro a questão da sensibilização das pessoas, da consencialização das pessoas, a necessidade de cumprimento dessas legislações. Em relação aos crimes de maus tratos, eu cheguei até a referir há algum tempinho, logo anteriormente na nossa conversa, sobre o crime de maus tratos, ele ser vinculado, ele ser tido como crime público. Eu acho que eu falei em algum momento isso. Ou seja, basta o conhecimento da autoridade policial para que o processo caminhe com as próprias pernas. Mas, obviamente, qualquer pessoa, nessa circunstância de crime de maus tratos, pode apresentar queixa à autoridade policial para que o processo ande. Mas, o que acontece, infelizmente, e eu digo isso porque nós também já passamos por essa situação, é de apresentar queixa e simplesmente a autoridade policial ignorar essa situação. Nós já passamos o caso de um vizinho que tinha um cão preso dentro de uma carrinha, o cão passava a noite na carrinha. Ele caçador, ele metia o cão dentro da carrinha, tinha aquela... Mas o cão, à noite, ele gania e ele empurrava a porta, então nós víamos a carrinha tremer, 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 tremer. Nós vimos essa situação, ligamos para a PSP, que teve no local, mas identificou a carrinha, mas o barulho tinha parado, porque eu não sei se o cão... Não sei, inclusive, se o cão morreu, não sei. Eu acredito que não, porque ele não tinha seguido e outros dias o doutor estava na carrinha ali. Mas, basicamente, a autoridade policial esteve no local, não ouviu mais nada e foi embora. Essas circunstâncias, eu sei que realmente desanimam a população, mas, desde o momento que se avista uma situação de um crime de maus tratos, é fundamental que se apresente e queixa às autoridades policiais, é fundamental que se recolha provas e é fundamental que se mantenha o contato e que sempre se dirija, em caso de não... A autoridade superior àquela pessoa que se apresentou à reclamação, se apresentou à queixa. Para que, efetivamente, ali haja não uma omissão do Estado, mas sim a atuação dele em circunstâncias que são de necessária atuação. Porque, por exemplo, em caso de não atuação do funcionário, do Estado, ele pode, inclusive, ser responsabilizado. Há uma lei que fala sobre a responsabilidade extra-contratual do Estado, em caso, por exemplo, de omissão, que é o que se debate, por exemplo, no caso de Santo Ti. A omissão do agente público no resgate dos animais. Mas, óbvio, não é uma situação que eu estou a dizer que houve ali, porque eu não sei exatamente como é que... Claro, não está a gente com certeza. As circunstâncias que existiam nos autos, mas caso haja uma omissão ali, o Estado é responsabilizado e responsabilizado através da figura dos seus agentes. Então, tem que se fazer queixa, sim, e tem que se exigir, sim. Em caso de não resposta, tem que se cobrar das autoridades superiores dele. Mas, em relação à fiscalização, como ela pergunta aqui, em relação ao CHIP, o CHIP, a fiscalização vem, sim, da Câmara Municipal, vem das autoridades policiais, a Polícia Municipal, etc. Mas, eu acho interessante que, na legislação que trata sobre a necessidade do microchip, pagamento de taxas, as juntas de freguesia, por exemplo, tem da importância do médico veterinário nessas situações. Porque, se ele, por exemplo, avalia, ah, e tanto também a importância, a DGAV também é responsável por isso. Se o médico veterinário toma conhecimento de uma situação de irregularidade do microchip, ele pode, é importante que ele relate à DGAV aquela irregularidade também. Ou seja, é fundamental a participação ali do médico veterinário para também atuar nessa circunstância. Ele não tem a obrigação de apresentar algum tipo de queixa. Não tem. Mas, ele pode atuar ali como um agente de solução. Sim, não, sim. Seria nessa situação. Aí, a outra pergunta, em relação aos casos de abandono, ser imediatamente desculpabilizado o processo arquivado. A pessoa não é desculpabilizada de forma alguma. Porque, como eu mencionei, tanto o maus-tratos como o crime de abandono de animais de companhia, no caso, o crime de abandono de animais, ele é um crime público. E esse crime público, independentemente de qualquer tipo de falta de interesse em movimentar o processo, a partir do momento que haja materialidade, descubra-se quem foi o agente que praticou aquele ato, o processo anda. Entende? O processo, ele não para por ali. Independentemente de adoção, independentemente do prazo, porque os animais têm um prazo ali, se não forem reclamados, eles são postos para adoção. Mas, uma vez que se descubra quem foi o autor do crime, como praticou e configurado o crime, o processo anda. Eles não são desculpabilizados, independentemente de adoção ou não. Boa. Sim, portanto. Ok, está respondido? Ah, outra coisa. Outra coisa. Em relação aos portais, o crime público, ele pode ser feito a queixa na PSP, no e-mail defesanimal arroba psp.pt e pela GNR na linha SOS Ambiente e Território, que é o telefone 808-200-520. Ok. Também fica essa informação que é importante. É, exatamente. Ok. Ora, Carla Sintra. Ora, se os tutores de animais têm tantas obrigações legais, incluindo aos potencialmente perigosos, por que na altura de defender esse mesmo animal, seja por maus tratos ou outra coisa qualquer, nada acontece? Por que não convençam por mudar a adaptar às leis? Ok. Basicamente, nessa circunstância, a questão da defesa dos animais, dos potencialmente perigosos e alteração das leis, eu até digo o seguinte. Como eu falei na pergunta anterior, a fiscalização ela é fundamental, né? Mas, tão fundamental quanto a fiscalização é a queixa, a apresentação da queixa e, efetivamente, a continuidade da cobrança de uma resolução efetiva naquele caso. Em relação à mudança e adaptação das leis, é como a gente também falou sobre a participação, a iniciativa em apresentar um projeto, apresentar ali o seu projeto de mudança na legislação e, por isso, em petição pública. A legislação, como um todo, eu vejo que ela necessita, sim, de avanços, mas ela, não, eu até posso dizer, ô Eric, tudo bem? A legislação, ela não, ela não é má, é uma legislação, de certa forma, boa e que tem os seus valores, mas, obviamente, precisa de avanço, só que, em algumas temáticas como a responsabilidade dos agentes do Estado, ainda é algo muito, muito nebuloso, a gente ainda não tem tanta matéria, né? E até por isso que a gente, a gente, paraíso Pet, eu, Rafael, como advogado, eu tento promover um pouco mais esse tipo de conteúdo, porque, muitas vezes, quando a gente fala sobre legislação e a gente debate alguma questão jurídica, muitas vezes, não é uma questão de mudança legislativa, mas, sim, uma questão de percepção de como fazer valer aquele direito, tá? E é sempre importante, e eu digo até que nós conseguiríamos ter uma noção de maior eficácia legislativa na temática dos direitos dos animais, se estivesse alinhado educação educação de ensino básico, se estivesse alinhado o Estado em políticas públicas e as autoridades policiais no efetivo cumprimento da legislação nesses temas, tá? Porque, por exemplo, não adianta nós mudarmos a legislação para penas mais graves se efetivamente a população não é instruída através de mecanismos públicos para incentivo da matéria direitos dos animais, tá? Então, esse é um ponto. Da mesma forma, não adianta que nós tenhamos conhecimento dos nossos direitos e os direitos dos nossos animais se, no momento em que nós apresentamos a queixa, a autoridade policial simplesmente ignora. Entende? Então, a questão toda não é mudança legislativa, é uma cooperação entre sociedade e Estado para o avanço e cumprimento da norma. Porque é só assim que a gente chega em algum lugar. Sim, e por isso é que também hoje em dia há muitas dúvidas sobre a própria legislação dos potencialmente perigosos e o respectivo treino dos mesmos. A profissão de treinadores não é reconhecida, portanto, eles são obrigados a ser treinados, o que é que são raças potencialmente perigosas e cães perigosos, a obrigatoriedade desse treino, portanto, há muita coisa aí. Principalmente quando se fala nos assuntos de raças potencialmente perigosas, acho que ainda temos aí muito avanço para dar em termos legislativos. Sim, sim, e efetivamente eu acho que é uma matéria que tem que ser proposta alguma. Nesse caso, nesse caso, realmente uma mudança seria importante, porque até como uma opinião própria, não como advogado, mas realmente como doutor de animais, e até aprendi isso contigo, que grande parte é condicionamento, e quase nada é efetivamente a raça do animal. Claro, ou seja, precisamente por causa disso é que não há consciência a nível mundial do que é que é uma raça potencialmente perigosa, porque não é simplesmente um fator genético, há muitas vertentes envolvidas, e por isso é que há países onde é que nem se fala em raças potencialmente perigosas, há outros que falam, por isso é que aqui em Portugal temos sete raças potencialmente perigosas, noutros países temos 80, noutros países temos uma ou duas, portanto, por exemplo, em Itália temos raças como o Serra da Estrela e o Filat de São Miguel, se não estão em erro, que são consideradas raças potencialmente perigosas, e aqui não. Então, não há consenso no que é uma raça potencialmente perigosa, não há nenhum dado científico e estatístico que diga, ok, aquele cão com aquela genética por causa disto e daquilo é uma raça potencialmente perigosa, não, isso é muito uma coisa de local, de cada estado. Sim, e eu até acho que, por exemplo, a qualificação de um cão perigoso por simplesmente um ataque é muito precário na legislação, a forma como isso acontece, então, a mudança, sim, isso aí para mim também teria que mudar, porque há circunstâncias, há cães que, por exemplo, o Thor, o Thor, é um cão que, há um tempo, ele apresentava comportamentos reativos e ele poderia muito bem atacar um cão, mas não por ser uma raça perigosa, até porque ele é um rafeiro, mas, mas ele, ele, ele por um, alguma situação infeliz, né, poderia ali vir atacar alguém e ser colocado de uma, de uma forma que realmente não é o que ele é hoje. Claro. Isso é claro, óbvio. Acho que falhou ali um bocadinho, e não houve a última parte que disseste, falhou aí um bocado. Ah, ok. Não, eu disse mesmo que o Thor, é... Não era o mesmo cão que era hoje? É, ele poderia, por uma infelicidade, ser qualificado como um cão perigoso, sendo que, na verdade, ele não é... Não, do todo. Nem nada do que ele era quando nós começamos o treino. Claro, sim. Mas, é mais nesse sentido. Então, acho que a legislação, a mudança na legislação é necessária e por isso que é importante que nós, como população, também tenhamos a iniciativa muitas vezes de propor mudanças, da mesma forma que é importante que nós saibamos quem que nós elegemos para nos representar no parlamento, que são responsáveis pela... Eles são responsáveis pelas mudanças. Então, é um conjunto de coisas. A gente tem que estar sempre alinhado à educação e o Estado tem que estar sempre em alinhamento nessas circunstâncias. Ok. Ótimo. Ora, temos mais duas perguntas. Gostei que estás a ficar cansado, já estás a falar muito, mas são só mais duas. Ora, Vita Correia, por que todos os animais não são iguais perante a lei? Ok. Uma parte eu respondi. Por acaso, uma parte eu até mencionei. Que a gente, a gente, quando inicia o estudo sobre os direitos dos animais, a gente estuda a teoria da humanização dos animais. E a gente tenta atribuir um grau de sensibilidade conforme, na verdade, a gente tenta atribuir uma certa igualdade a nós conforme a gente consiga enxergar a sensibilidade deles. Ou seja, quão mais humanos, mais sensíveis. Que foi o exemplo que eu utilizei da mosca e de um cão. nós conseguimos enxergar uma humanidade ou consequentemente uma sensibilidade muito maior num cão do que numa mosca. Num inseto. Apesar deles serem animais. Ambos animais. Animais não humanos. Então, basicamente, o que nós falamos deles não serem iguais perante a lei, eu enxergo muito como a construção de uma teoria da humanização dos animais. Que nem, por exemplo, as vacas, os ratos. As vacas são super inteligentes. Elas têm um grau de sensibilidade gigantesco. Mas elas também, eu vejo que no quesito legislação, infelizmente, são... O quesito legislação é muito precário. basta nós, num paralelo aí, nós utilizarmos a questão das totadas. Os touros são altamente sencientes, eles são altamente inteligentes em muitos aspectos, mas eles não têm 0,1% de um direito de um cão. Eles não são iguais perante a lei. Por quê? Porque aí é uma questão cultural também que se põe. Não que eu concorde que a tourada seja uma matéria cultural. Eu acho que não. Mas pronto, isso seria debate para outra conversa. Mas eles, nitidamente, não são iguais aos cães perante a lei por uma questão de teoria da humanização. Tudo aquilo que é mais próximo, nós tendemos a humanizar mais. Até por isso que muita gente, muitos tutores de gato, eu digo isso até com a Paraíso Pet. Às vezes, eu lembro que teve uma seguidora e cliente que uma vez agradeceu que os nossos posts da Paraíso Pet não privilegiavam exclusivamente os cães. E eu achei isso engraçado. Por quê? Cães e gatos, a legislação está muito bem desenvolvida, muito bem não, mas ela está desenvolvida muito mais que outros animais. Mas ainda assim, os cães são vistos diferentemente dos gatos. mas por quê? Uma questão de aproximação, de humanização que nós enxergamos nos cães em relação a muitos gatos. Nós, eu digo nós, mundo. Sim. Em relação aos gatos. Mas por quê? Os cães, eles são muito mais próximos, a gente nisso associa uma questão de sensibilidade. Mas não, os gatos são tão sensientes quanto. A diferença é a posição que eles ocupam dentro da vida de um ser humano. E por isso, a teoria da humanização é o que tecnicamente explica um pouquinho essa diferença entre animais serem utilizados como teste de cosméticos e etc. E outros serem intocáveis. Sim. Até nesse campo, as grandes empresas também têm evoluído bastante e estão a usar cada vez menos animais para teste. Portanto, até nesse sentido também estamos a ter uma grande evolução. mas é muito complicado esse quesito até porque quando a gente observa a própria legislação a Convenção Internacional sobre os Direitos dos Animais essa Convenção especificamente ela fala de regras específicas para testes em animais. Mas é tudo muito amplo, é tudo muito subjetivo e sempre que a gente tem atividade a gente corre o risco de não aceitação, de não implementação e de não garantia de direito. Só que por outro lado a gente também tem que quando uma Convenção Internacional ela dita uma regra muito clara e muito rígida ela não tem aceitabilidade por muitos países. Então ali é uma é jogar em cima de um jogo político muito complexo em que se por um lado se obriga se vincula muito mais nós temos menos adesão. Mas se nós deixamos a legislação internacional um pouco mais branda nós temos muitas pontas soltas para que as coisas continuem como estão. Até porque falaste aí na teoria da humanização mas isso também está muito dependente da cultura em que ela é inserida. Lembro, por exemplo, na China os animais, os cães são alimento são comidos. Falaste aí também numa entidade internacional dos direitos animais. ela pode ter a convenção da convenção internacional. Pronto. Ela é igual independentemente do país ela é implicada é uma coisa mundial? É, é assim a legislação ela trata quando nós falamos de convenção a gente tem que sempre verificar quais são os países que são signatários dela. Ou seja há uma legislação internacional os países que são signatários dela utilizam dessa base para construir a sua legislação interna. Tá? Vou dar um exemplo a própria União Europeia ela tem regras ela tem ela tem recomendações ela tem diretivas ela tem regulamentos cada cada uma dessas as diretivas elas são mais flexíveis que os regulamentos mas por exemplo quando nós temos diretivas sobre vamos supor a proteção de dados diretivas sobre a proteção de dados a legislação portuguesa a partir da diretiva implementou as regras internas tá? Então basicamente o que aconteceu foi justamente em relação aos direitos dos animais essa convenção os países signatários eles eles internalizaram essa norma geral e utilizaram dessa norma geral uma aplicabilidade prática dentro do ordenamento jurídico só que justamente por ser muito amplo eles pegam aquilo que dá e trabalham ao longo do tempo né obviamente como eu falei o direito é uma construção temporal e conforme a evolução da sociedade mas mas toda vez que a gente tem uma legislação muito ampla a gente tende a ter concessões aqui concessões ali no final das contas muito tempo para se discutir se chegar a um denominador comum ok muito bem Rafa última pergunta hora do Henrique Fonseca ora é legal algumas juntas de freguesia ainda cobrarem licenciamento de cães de companhia se sim qual a lógica de umas juntas cobrarem e outras não isso é uma pergunta que fazem muito até no dia a dia isso é uma pergunta que os meus clientes também me fazem a questão do licenciamento é o licenciamento ele é obrigatório a legislação já prevê que ele ele é obrigatório é um licenciamento anual ele é obrigatório só que ele ele deixa ainda sob sob responsabilidade das juntas de freguesia aprovarem através de assembleia tá ou seja fica ali uma uma questão muito subjetiva da junta de freguesia em sua assembleia implementar determinadas regras para a cobrança anual dessa taxa dessa taxa de licenciamento mas via de regra é legal a cobrança deve-se sempre observar a assembleia no caso para saber como é que está o regulamento agora uma nota importante é que há algumas previsões de isenção de taxa tá uma delas em relação aos cães guia tá por exemplo aos cães guia não perdão os cães guia é outra é outra circunstância em relação a insuficiência econômica uma família que tem alguma insuficiência econômica e tem um cão ela consegue provar a depender de como esteja o regulamento da da junta de freguesia ela apresenta ali um comprovativo e pode ter a isenção e também em situações de cães que são recolhidos dos centros de recolho oficial um cão que passa por adoção ali a legislação prevê a isenção desse tipo de circunstância boa muito bem olha Rafa em relação às perguntas estão todas feitas acho que não desistimos nenhuma das que estão lá pelo menos as mais interessantes e as mais importantes olha quero-te agradecer imenso quero deixar aqui uma sugestão a toda a gente que está a ouvir esta conversa para adicionarem a Paraíso Pet no Instagram por exemplo que eles têm lá uma rubrica que se chama Direito Animal onde eles constantemente estão a publicar o Rafa neste caso estão a publicar informações destas relevantes sobre a legislação sobre os direitos animais portanto é extremamente importante visite também o site Paraíso Pet uma pet shop online ou melhor dizendo muito mais do que uma pet shop é um serviço com uma vertente social enorme portanto não me canso de recomendar obrigado e pronto não sei se tem mais alguma coisa a dizer Rafa eu queria eu queria te agradecer eu acho que na nossa última conversa que foi a live eu também eu não acabei não acabei não te agradecendo primeiro porque eu e a Su nós sempre falamos que hoje nós temos qualidade de vida com os nossos cães graças ao teu trabalho a tua dedicação a tua competência e hoje fazer parte disso pra mim é importante não não como empresa porque o que eu digo a nossa empresa e a minha atuação como advogado ela sempre tem um propósito que é levar bem estar a qualidade de vida das pessoas e ser vida na vida daquelas pessoas seja dentro da Paraíso Pet seja através do serviço de advogado então eu só queria mesmo te agradecer por tudo pela oportunidade de falar aqui e dizer que isso é muito importante e falar com as pessoas e partilhar o conhecimento que nós adquirimos faz com que nós possamos evoluir como pessoas como sociedade e assim dar bem estar e qualidade de vida aos nossos melhores amigos sem dúvida estamos todos no mesmo barco em prol do bem estar animal Rafa mais uma vez muito muito obrigado e tenho a certeza que esta que esta conversa vai ser muito útil para a sociedade de forma geral principalmente para quem gosta de cães e para quem lida com cães portanto mais uma vez obrigado e vamos nos ver aqui em breve tchau obrigado tchau obrigado em meu nome e em nome da Paraíso Pet e do Dr. Rafael Teixeira agradecemos o facto de terem assistido a estes 3 episódios do A Conversa sobre Direito Animal não se esqueçam não se esqueçam de subscrever o canal ativar as notificações e no futuro teremos muitas muitas novidades para vos apresentar para as notificações e aí Obrigado.